Música Uma rede que conecta, de um lado, o setor audiovisual e suas produções, e de outro, o turismo e as cidades. Assim, as Film Commissions abrem portas a esse complexo setor que produz filmes, séries e comerciais. E de outro lado está o setor turístico, que recebe essas produções e assim torna mais conhecidos ao público os atrativos e encantos dessas regiões. E isso ocorre também aqui em Santa Catarina. Mas como exatamente funcionam as Film Commissions? É o que você vai conhecer agora aqui no Santo Inovação. E para falar com a gente de maneira remota, a gente recebe aqui o Alfredo Manevi, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, é pesquisador e tem passagens na administração pública, incluindo a SP Cine e também o Ministério da Cultura, a Manevi. Seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Prazer estar aqui com vocês. E também o João Roni, que é produtor cinematográfico, ele produziu o filme O Pequeno Segredo, dirigido por David Schirman, inclusive indicado ao Oscar em 2017, representando aqui o nosso estado. Além de produzir e dirigir filmes publicitários e documentários, é sócio-produtor da Ocean Filmes. Muito bem-vindo ao programa Santa Inovação, João Roni. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Manevi, vamos começar com você então, pra gente falar sobre o audiovisual, que é uma indústria bastante complexa. Ou seja, envolve aí também um grande número de profissionais das mais variadas áreas, como a gente falou na abertura do programa. Qual é exatamente o papel aí de uma Film Commission? Em que etapas que ela trabalha, se a gente pudesse resumir aí, Manevi? A Film Commission, ela tem um papel importantíssimo na ativação da atividade cinematográfica e audiovisual em cidades, em países, em estados. A gente tem uma ideia, a primeira Film Commission do mundo foi instalada em Nova York. E às vezes a gente se pergunta, por que em Nova York aparecem tantos filmes? Mesmo nunca tendo pisado em Nova York, uma pessoa nunca foi, ela conhece a cidade porque ela viu a cidade em muitos filmes. E esses filmes que foram feitos lá geraram muitos empregos, geraram postos de trabalho, geraram um impacto no turismo muito importante, um desejo de conhecer a cidade. Então, a Film Commission, que é um termo ainda pouco conhecido, que a gente precisa divulgar e promover muito no Brasil, ele é um instrumento importantíssimo para gerar desenvolvimento. Porque hoje a produção de cinema, de séries, de conteúdo para as plataformas, no mundo todo, está avançando, gerando demanda de filmagens em cidades, lugares. E a Film Commission é o que permite que uma cidade como Florianópolis, por exemplo, tantas cidades importantes do estado de Santa Catarina possam receber essas produções junto com os parceiros locais, com os produtores que trabalham e desenvolvem seu trabalho nessas cidades. Então, é muito importante. A Film Commission é uma estrutura, é uma estratégia, é uma facilitadora que permite, em última instância, que as cidades, os estados, possam construir a sua imagem de uma maneira, as suas narrativas, contar as suas histórias e gerar emprego. A gente tem que olhar para essa questão, porque muitas vezes olhamos o cinema, as artes, a produção audiovisual, pelo lado das histórias, do glamour, dos festivais, mas ela tem uma importante geração de emprego e renda, que é importantíssima no mundo contemporâneo, é uma das atividades que mais impactam empregos qualificados e é um tema que muito nos interessa e temos que estar muito atento a ele. Perfeito. João Rony, na questão das produções, o Manervi falou muito bem da questão da identidade, identificação com aquele local, com a cidade a partir de uma película, de um filme, e qual é o caminho? Uma film commission, por exemplo, pega uma ideia de um produtor e procura uma cidade, uma locação ideal para aquela ideia, ou o produtor já chega com uma ideia de cidade e a film commission facilita para que esse trabalho seja desenvolvido em um determinado local? Então, a gente, como produtor, sempre que tem um roteiro para ser produzido, a gente começa uma busca de locações, de estruturas, de estúdios, uma série de itens que envolvem uma produção audiovisual. Dependendo do conceito dela, você pode viajar mais ou menos. Tem produções que é muito mais fácil fazer na tua localidade, resolver ali a questão e não viajar. O que faz uma produção viajar? O produtor, quando tem um desafio de fazer uma produção complexa com várias locações, cenas noturnas, com chuva na rua, para trânsito e tal, ele tem que lidar com essas questões junto ao poder público. E, nesse momento, uma das coisas mais definitivas que tem para ele é a facilidade que esse poder público tem de entender a necessidade, a importância que é rodar um filme, seja ele um comercial, uma série de televisão, um documentário, uma ficção, uma longa-metragem, enfim. Então, quando o poder público entende isso, o produtor naturalmente vai migrar para essa região onde ele é entendido. Isso antigamente não existia. A gente trabalhava... Vamos lá e vamos encarar a Brompa e vamos falar com o prefeito, vamos falar com o secretário. Era aquela confusão toda para a gente conseguir uma liberação de filmar uma ponte, ponte de Sinus, ou na... Falando aqui de Santa Catarina, ou na Beira Mar, sempre era uma coisa complexa e sempre foi confuso isso. Então, agora, a gente já tem há mais ou menos uns três anos funcionando em Florianópolis uma Film Commission bem semente ainda, mas que foi muito importante para organizar esse momento que a gente está vivendo aqui da produção audiovisual de Santa Catarina, onde o governo também está entendendo. A Santur, por exemplo, criou um grupo de trabalho para estudar a maneira de conduzir o Estado a ser um destino cinematográfico. Então, lá tem mais ou menos 30 entidades envolvidas nesse grupo de trabalho. Estou fazendo a coordenação do grupo e a gente definiu eixos muito claros de como a gente vai transformar Santa Catarina num destino cinematográfico. Isso passa por várias instâncias. As instâncias que a gente está enfrentando agora são as instâncias governamentais de sensibilização dos governos locais, regionais. O produto audiovisual é muito amplo. Eu posso rodar um filme... Ah, não, mas a minha cidadezinha aqui do interior não tem interesse nenhum. Tem, porque lá tem um convento. Por exemplo, eu fui a Corupá esses dias. Fui lá num... Não é convento o termo, mas é religioso, sim. E tem uma locação maravilhosa. O lugar é lindo, entendeu? Pode segurar produções do mundo inteiro ali que vai ser. Pode atrair produções do mundo inteiro, com certeza. Então, qualquer atrativo particular passa a ser muito importante para o produtor. Quantas vezes eu fui atrás de uma cachoeira, atrás de uma ponte, atrás de um... Poxa, muitas vezes, né? E isso, às vezes, é uma combinação de fatores. Então, você tem um roteiro que fala que tem cenas que têm que ser rodadas dentro de um apartamento de luxo, ao mesmo tempo tem uma cena rural, ao mesmo tempo tem uma praia, ao mesmo tempo tem montanha, e, às vezes, tem que construir algum cenário em estúdio. Então, essa diversificação que você tem como produto, vender Santa Catarina, como um produto que oferece esses recursos naturais de estrutura. Além disso, a gente tem a parte de equipe técnica e equipamentos, que é um outro fator, um outro elemento, que a gente, ao longo do tempo, agora vai cada vez mais qualificando técnicos, na medida que eles estão trabalhando com novas equipes, equipes, às vezes, internacionais mesmo, e também o parque de equipamento técnico nosso recebe investimento na medida que for crescendo. Então, é um projeto que a gente está estabelecendo agora, junto com a Santur, que está indo super bem e que deve, no médio e longo prazo, estabelecer várias ações em relação a atrair os municípios de Santa Catarina para esse conceito do Film Commission, que, no final das contas, para quem é do trade turístico, se assemelha muito ao Convention Bureau. O Convention Bureau atende o turismo como a Film Commission atende o turismo e o cinema. É um evento, uma filmagem, um evento. O Convention Bureau atrai eventos para a localidade. E a Film Commission atrai filmagens, que são eventos, filmagens, foto, publicidade, tudo que envolve essa parte de captação de imagem e som para uma determinada localidade. Então, espero que, em breve, a gente possa te dar boas notícias em relação a isso. Com certeza. Manevi, vamos tentar... A gente está explicando desde o começo do programa com a relação às Film Commission, mas como que ela começa, até que ponto que ela vai, como é que é esse trabalho todo, para quem nos assiste agora. Por exemplo, o João Rony estava falando da questão de a ponte de luz, a ponte de lagunas, as liberações, a alvaraz, enfim, que precisa para uma produção. Mas não para por aí. Você falou anteriormente também na sua resposta à questão de geração de emprego. A Film Commission também avança nessa questão ou chega a um determinado ponto que ela entrega e, a partir dali, é com a produção? A gente precisa ter em mente que a Film Commission pode ter muitas atribuições, muitas funções. Tem algumas que são essenciais, digamos assim, que são essas que o João comentou, as liberações, as autorizações, a facilidade para filmar nos espaços, ela é essencial. Essa é a primeira, talvez a mais importante, que é a facilidade de acesso à cidade, a uma avenida, a um parque, que são espaços onde os filmes acontecem, as séries acontecem, são filmadas. Mas ela pode e deve ir muito além disso. Ela pode atuar construindo pontes e trabalhando as informações dos trabalhadores, dos técnicos, dos profissionais, tanto do Estado como dos Estados adjacentes, a rede de profissionais, de forma a facilitar contratações. Ela pode trabalhar junto com a rede hoteleira e conseguir descontos e promoções para as produções internacionais. Ela pode articular com outros agentes públicos. Ela tem que trabalhar junto com a área responsável pelo transe, trabalhar com a área do verde, do meio ambiente, com os parques, com as prefeituras do interior do Estado. Então, ela é uma articuladora que faz um trabalho coletivo, de envolvimento, de promoção, e faz um trabalho muito importante, que eu considero talvez um dos mais importantes, que é com a comunidade, com a sociedade, a cidade, as pessoas que não são do setor. Elas, muitas vezes, precisam ser informadas e entender o que está acontecendo numa avenida, num parque, porque todas as pessoas, em princípio, simpatizam com a atividade cultural, mas, muitas vezes, se não há uma mediação, uma informação a priori, porque uma filmagem que para uma avenida, por exemplo, em São Paulo, na minha experiência na SPCine, a gente teve que parar a Avenida Paulista. Vocês imaginam o que é parar uma avenida que é... E não era domingo. E não era noite. E não era domingo. O que é você... Isso é uma técnica. É uma técnica. Você tem que preparar o trânsito, preparar a população, mas, feito isso, se a prefeitura faz isso, se o governo do Estado assume o que a gente chama de uma autoridade cinematográfica, uma autoridade, um poder institucional que precisa ser estabelecido e ter essa eficácia e eficiência de articular com os espaços para permitir que eles fluam. Isso corre muito bem. A polícia tem um papel muito importante, inclusive, de ser treinada, receber as informações, os conhecimentos, para dar o apoio também de segurança, porque isso também impacta no orçamento dos filmes, das séries que vêm filmar. Então, tudo isso é importante. E, para concluir, eu diria, a Film Commission é parte de um ecossistema. Ela precisa estar articulada com os produtores, produtores como o João, que fazem esse trabalho tão importante, com as universidades que formam. E aqui, em Santa Catarina, temos excelentes universidades preparando técnicos, roteiristas, diretores. os cursos técnicos, junto com os distribuidores, com as salas de cinema, com toda a cadeia desse sistema complexo. É um ecossistema. Todas as peças têm que estar funcionando bem para que o sistema funcione. E aqui, a gente tem hoje uma oportunidade, o João estava dizendo exatamente isso. Eu acho que hoje a gente tem... A bola está quicando na nossa área, porque a gente tem tudo na mão para fazer esse projeto acontecer. o que é preciso é essa articulação, esse diálogo, a sensibilização do poder público para que ele, de fato, assuma essa liderança e possa construir junto com o setor. É um trabalho que vem sendo feito pelas entidades. Ótimo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, mas a gente vai continuar esse papo com a Nevi e com o João Rony, principalmente trazendo aí no próximo bloco a questão das filmes e comissões, agora aqui no estado de Santa Catarina. Voltamos já aqui pela TVO. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVO, hoje abordando as filmes comissões com o Manévi e também com o João Rony. Manévi, eu gostaria de saber como é que funciona para o pessoal que também nos assiste aqui pela TVO. como é que é formada uma film comissão? Que pessoas que participam, são entidades, organizações? Existe um CNPJ? Como é formada não só aqui em Santa Catarina, mas no mundo todo? De forma geral, é claro que cada país, cada região descobre seu caminho, sua identidade. Mas, de maneira geral, a gente tem um desenho que corresponde a uma equipe muito enxuta, muito... a um núcleo de trabalho que fica dentro do poder público ou na instância municipal ou na instância estadual. Quando eu falo dentro, não necessariamente precisa ser uma administração direta, pode ser uma autarquia, uma fundação, um instituto. Isso varia de cidade para país, para formatos jurídicos, mas o mais importante é a função. Quer dizer, ela tem que ter o respaldo legal e institucional para fazer seu trabalho. Quer dizer, é preciso um trabalho político do setor, o setor é muito importante, porque, sim, o setor que toma o ponto de partida em todos os lugares, como vem acontecendo aqui em Santa Catarina, é o setor que puxa essa discussão há muitos anos, e o poder público assume isso como uma responsabilidade, uma atribuição sua, no sentido das suas funções. Ou seja, tem funções que são típicas do poder público, liberar a rua, função de polícia, função de abertura de espaços, são coisas que passam pelo poder público, e é preciso ter um núcleo de respaldado para integrar essas funções dentro de uma prefeitura ou de um governo estadual. Então, é assim que, de forma geral, a gente tem... Mas são estruturas muito leves, são estruturas muito enxutas, muito treinadas. Eu estive na Califórnia, por exemplo, eram praticamente três, quatro pessoas, mas com um respaldo legal, institucional, para fazer um trabalho junto aos bombeiros, por exemplo, porque lá a questão dos incêndios, é importante. Se filmar num parque lá e tem um incêndio, aquilo ali pode gerar um impacto orçamentário. Então, tem temas que são específicos de cada território, de cada lugar onde a filmicomission não se estabelece. Mas é fundamental, fundamental que o poder público perceba a importância de se colocar, ou seja, de ter um conjunto de servidores bem treinados, com todo o respaldo para fazer um trabalho de demanda que cresce, que vai crescendo ao longo do tempo. Porque não é algo obrigatório como uma Secretaria de Cultura, uma Secretaria de Turismo, é uma pasta que a Prefeitura ou o Governo do Estado pode optar em ter ou não ter, mas que é muito importante para a divulgação daquele município ou daquele Estado que tenha. Exatamente. É uma decisão estratégica que tem a ver com o pensamento sobre a economia, sobre o caráter de desenvolvimento que o Estado quer ter para si no futuro. A gente vê hoje essa questão da diversificação da economia brasileira, a importância que tem no Brasil ampliar as formas de gerar trabalho, de gerar renda. A gente tem a questão do agro, que tem um peso muito grande e uma tradição muito grande. Mas a gente sabe que, olhando para o futuro, a gente precisa olhar para outros setores, a gente precisa considerar que a economia brasileira de um país contemporâneo, um país moderno, tem que ter na tecnologia, na cultura, no conhecimento, a geração de renda. Porque as questões, tudo que depende da terra, esbarra em recursos que nem sempre são renováveis. Então, a gente tem que considerar hoje a questão ambiental, a questão... Então, é muito importante esse olhar para a Fibre Commission, porque ela não é só de interesse dos que fazem, dos que produzem, ela é do interesse realmente da sociedade, de um projeto de Estado, de país, no sentido que a gente tenha outras formas de gerar desenvolvimento. Perfeito. João Ronin, fazendo um recorte aqui para Santa Catarina, então. Então, assim, a gente tem aqui em Santa Catarina, nesse momento, a Fibre Commission mais bem estruturada é a de Florianópolis. Isso porque o Convention Bureau de Floripa, o Floripa Convention Bureau, assumiu para si essa responsabilidade. É muito difícil, às vezes, convencer o poder público sem ter um exemplo claro. Então, acho que esses três anos que a Floripa Film Commission assumiu, se assumiu dentro do Convention Bureau de Florianópolis, graças ao esforço e a compreensão do Humberto, do Ricardo, da Thais, que estão sendo incríveis com a gente desde o começo, perceberam a importância, perceberam a importância do impacto de uma produção audiovisual economicamente falando no setor turístico e também no setor econômico de forma geral. A cadeia do audiovisual envolve mais de 60 setores da economia. Então, a partir daí, agora, nesse ano, a gente começou a trabalhar muito fortemente com o município através da Secretaria de Turismo, o Vinícius de Luca, que é o superintendente, superentendeu o assunto e tem feito um trabalho maravilhoso de acompanhamento da gente com toda a clareza que eu tenho do assunto. Estou entendendo que a prefeitura vai assumir a Film Commission de Florianópolis e o que vai ser um grande passo para a gente avançar para outras Film Commission no Estado acontecerem. Já houve algumas iniciativas em Joinville, em Balneário Camboriú, tem uma iniciativa lá no Sul também começando e isso tudo pode ser dividido às vezes não só no município, pode ser em regiões. A gente pode ter uma Film Commission da região da Serra, por exemplo, que engloba outros municípios e forma, por si, só um produto só. Perfeito. A gente vai entender um pouquinho mais dessa parceria, então, da Film Commission, principalmente essa parceria com a capital aqui, da Ilha de Santa Catarina e o potencial que tem todo esse trabalho. Inclusive, um colega seu, o Daniel Czelli, que foi um dos implementadores da SP Filmes Commission, vai estar nessa matéria, nessa reportagem também, que foi produzida pela nossa repórter Leneza Kras. Vamos acompanhar. Quem conhece a capital catarinense sabe que cenários inspiradores não faltam por aqui. Para aproveitar ainda mais o potencial, movimentando a economia e divulgando a cidade nacional e internacionalmente, foi criada em 2018 a Film Commission Florianópolis para atrair produções audiovisuais. Bom, a estruturação da Floripa Film Commission tem sido feita a muitas mãos. Cabe ressaltar todo o trabalho realizado pelo Floripa Convention, que tem capitaneado, liderado esse processo há alguns anos e agora, mais recentemente, desde 2018, com a participação ativa da Prefeitura de Franópolis. Cabe ressaltar ainda o trabalho do Santa Cine e também do Sintra Cine, entre outros atores, nesse processo de estruturação que está dividido em algumas partes. A primeira delas, e talvez a principal para esse momento, seja o trabalho de sensibilização junto a órgãos nas três esferas, municipal, estadual e federal, em especial para que todos saibam o que é, o que se trata uma Film Commission e também para que eles conheçam as principais demandas dos produtores, sejam cineastas e produtores da área de publicidade e outras áreas, em relação às liberações para as gravações aqui em Franópolis e região. A ilha foi palco para inúmeras produções nos últimos anos, algumas com projeção internacional, com destaque para filmes e séries gravados na diversidade de ambientes naturais e urbanos da capital. Por exemplo, o Pequeno Segredo, que foi inclusive o filme brasileiro que concorreu à Losca, também o Sonho Florianópolis, uma produção argentina e brasileira gravada quase totalmente aqui em Florianópolis, recentemente foi lançada outra pele, também uma produção em parceria com a Argentina, mas temos outras produções como o Submersos, feito totalmente em Santa Catarina por gente daqui e também uma coisa que foi muito importante do ponto de vista da mídia e da audiência foi o Soltos em Floripa, ele que foi gravado em 2019 e parte de 2020 e que foi um sucesso num canal de streaming inclusive está no ar até hoje. Outro destino turístico de destaque em Santa Catarina busca a implementação de sua Filme Commission. Em Balneário Camboriú, a comissão foi criada por meio de decreto há quase uma década. Mas ela nunca esteve operando efetivamente nem estruturada, talvez muito por uma falta de compreensão dos benefícios que uma Filme Commission pode trazer para o município. Hoje, o que a gente tem é um grupo de trabalho e um projeto para a implementação da BC Filme junto com o BC Criativo e a Secretaria de Turismo, porque é realmente necessário essa conjunção de esforços para que ela efetivamente funcione e atraia produções audiovisuais. Uma produção recente e que teve impacto econômico importante para a cidade foi o curta-metragem Asfixia, protagonizado pelo ator Jackson Antunes e gravado em locais como a Praia do Estaleiro e o Bairro da Barra. Então a gente teve ali uma contratação direta e indireta de mais de 50 pessoas para essa produção. Tivemos mais de 30 pescadores fazendo essas figurações e auxiliando de alguma maneira. Então, isso eu estou falando de um curta-metragem. Agora você imagina o impacto econômico de uma série, de um longa-metragem e a repercussão que isso pode trazer para o município. Daniel é consultor de um estudo para a sensibilização de estados e municípios brasileiros sobre a importância da implementação de filmes comissões por meio de um projeto de cooperação técnica internacional entre o Ministério da Economia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atualmente, eu tenho trabalhado no tema num contexto de uma consultoria que eu estou dando para o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, da ONU, uma parceria, uma cooperação técnica com o Ministério da Economia para estimular a implementação de filmes comissões ao redor do país. Pensando na melhoria do ambiente de negócios, na diminuição do custo Brasil, no estímulo à competitividade e nos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 propostos pela ONU para promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, a geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação. No mundo já são mais de mil comissões filmicas ativas. No Brasil, esse número vem aumentando a cada ano. Elas funcionam como um escritório de apoio aos produtores. Segundo o consultor, para se tornar uma localidade destino de produções audiovisuais, algumas questões precisam ser observadas. As produções têm que reconhecer aquela localidade ou aquelas localidades como destinos. como destinos film-friendly. E por que é o film-friendly? Por que film-commission? Por que termos em inglês? Porque é uma rede, é um mapa mundial de film-commissions, de destinos film-friendly, destinos amigáveis, destinos que a produção sabe, que as produções sabem que serão, que se forem lá acharão paisagens incríveis, serão bem atendidos, produções precisam de previsibilidade. Você não vai levar a sua produção que custa milhões de reais, milhões de dólares para uma localidade que você não sabe se vai conseguir filmar, que você não sabe que vai ter apoio pleno daquela gestão pública. Bacana, a gente entende mais como funciona esse trabalho das film-commissions na reportagem que a gente acabou de assistir. João Rony, com relação aos incentivos para facilitar uma escolha de uma cidade, de uma localidade para uma grande produção, como é que funciona essa questão para atrair? Então, você falou um ponto muito chave, a questão dos incentivos são chave fundamental para que uma tomada de decisão de um produtor aconteça. Se eu tenho um lugar onde eu tenho tudo que eu quero filmar, tem um custo razoável no local, é agradável de filmar e eu ainda tenho um incentivo para ir, a decisão é imediata. Então, o que a gente está tentando fazer hoje no Brasil, em São Paulo já deu um primeiro passo, é a edição de um edital de cash rebate. O que é o cash rebate? Ele é um princípio muito bacana porque o produtor vem para a localidade, gasta o dinheiro, ele comprova que gastou, uma auditoria é feita e desse percentual que ele gastou aqui, ele recebe de volta 20, 30, 40, até 50% das ilhas canárias estão dando agora de cash rebate. Então, isso é um dinheiro novo entrando na economia para que esse dinheiro circule aqui dentro e vai gerando impostos, gerando renda, emprego, a gente vai devolver uma parte para esse produtor. Isso é um, isso assim, ninguém está inventando a roda, isso existe no mundo inteiro, nos Estados Unidos, inclusive, onde tem muitos estados que competem para tirar de Hollywood as produções, é muito usual, por exemplo, agora a Geórgia está com um edital de cash rebate de 800 milhões de dólares, eles oferecem o teto de 800 milhões de dólares para quem, então, se você vem, você tem 25, 30, 40% que vai comendo esses 800 milhões de dólares que eles estão oferecendo. O Uruguai começou com 4 milhões de dólares, já está com 12 milhões de dólares, está atraindo produções do mundo inteiro para filmar a índole brasileira. Então, essa questão do incentivo fiscal que a gente vai começar a trabalhar agora no âmbito da prefeitura e do Estado, ela é fundamental para a gente dar uma virada radical e rápida. E acho que o poder público vai conseguir entender a matemática da coisa que a gente espera. E aí, graças a isso, vai com certeza entrar no nosso âmbito a questão dos investimentos em construção de estúdios e aplicação de tecnologia mesmo no Estado. Legal, legal. Você falou da questão de estúdios. Manevi, nós temos uma vocação tecnológica aqui no nosso Estado, principalmente aqui na capital, conhecida como o Vale do Silício, brasileiro aqui, Florianópolis, Santa Catarina, e esses grandes estúdios, o João Roni falou da questão de Hollywood também, é possível também fazer aqui, basta ter investimentos. Eu acho que esse caminho que foi trilhado pela tecnologia aqui na área de software, tem um caminho semelhante que está sendo trilhado na área do audiovisual, no sentido, os incentivos, mais a Fimicomission, mais uma política pública para o audiovisual com editais, financiamento, que é algo que vem nos últimos anos se mantendo e a gente espera que continue. tudo isso monta um sistema muito favorável para um plano de longo prazo onde essa indústria se desenvolve. É claro que a gente não está falando com os referenciais de Hollywood, são outras características, são outras, é um outro contexto, mas é um contexto que hoje permite países como o Brasil, como Coreia do Sul, como muitos países com as nossas características de desenvolvimento, países em desenvolvimento, a serem produtores e exportadores de filmes, séries e games. Estou falando de games exatamente porque essa possibilidade de uma infraestrutura de estúdios e também uma infraestrutura de tecnologia que o Estado já tem permite que a gente tenha aqui uma infraestrutura criativa e tecnológica integrada. Fora que acelera a produção também, Manevi, porque no estúdio não precisa depender de tempo, de clima, de liberação, tem o estúdio, vai lá e grava e pronto, muito mais rápido também. E dá segurança, porque um produtor, um produtor como o João, produtores experientes, profissionais, eles precisam ter segurança desse investimento e em planejamento ele não pode ser surpreendido, por exemplo, por uma autorização que é dada e depois é subtraída ou aparece um imprevisto. Isso o impede. Se isso acontece, os produtores não voltam para o lugar. Então, assim, precisa ter confiabilidade, segurança e daí a importância da autoridade pública, das máximas instâncias assumam esse compromisso porque isso transmite previsibilidade, segurança dos investimentos num ambiente jurídico, um ambiente econômico saudável que a gente tem certeza que estamos trilhando esse caminho. Tá certo. Muito obrigado, então, Alfredo Manevi, João Rony, pela participação aqui no Programa Santa Inovação, abordando aí as Film Commissions. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TVA. Em breve, mais um Programa Santa Inovação para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.